A busca pelo menor preço, a satisfação em comprar aquele objeto tão desejado e a sensação de estar fazendo um bom negócio, são alguns dos sentimentos que a Black Friday dá para seus consumidores. E como sempre, a equipe The Commerce Brasil acompanhou de perto o evento mais esperado do ano para os lojistas físicos e online. A madrugada de quinta para sexta-feira não foi como um dia normal de trabalho. A tensão era evidente e todos estavam ansiosos para começar os trabalhos. Tudo tinha que sair como planejado e por esse motivo que todos da VTX estavam a postos para evitar qualquer tipo de instabilidade nos mais de 1.500 varejos que utilizam sua plataforma. A integração entre o físico e o online cresce cada vez mais no mercado varejista. E na Black Friday não foi diferente. Segundo João Mahofer, gerente de um quiosque da Chili Beans, hoje o cliente já chega na loja física com mais conhecimento do que está comprando. A galera já vem com maior conhecimento a respeito do produto, já sabe normalmente como funciona. Quem compra na Chili Beans já é cliente Chili Beans há um bom tempo. A marca já está aí no mercado há bastante tempo. E quem compra Chili Beans sempre vai comprar Chili Beans, vai ter ideia de preço, vai saber a qualidade do produto. A maioria dos produtos que eu compro é pela internet. Livro, tênis, roupa. Eu costumo comprar pela internet. Agora óculos e relógio e sapatos só loja física. É mais pela comodidade também de não sair de casa, receber o produto em casa. Então eu acho mais fácil. Bom, o planejamento ele começa principalmente o comercial 3, 4 meses antes. Existe sempre uma preocupação com sistemas, com logística e claro com produtos. Então as negociações com os fornecedores para ter bons descontos, para ter um bom volume de produtos. Então a FENAC se prepara cada ano, aprende cada ano com o Black Friday brasileiro, que é um pouco diferente do Black Friday norte-americano, de onde surgiu. Mas é cada ano que passa a gente se prepara melhor. O cliente na verdade compra um pouco de tudo, mas sempre os eletrônicos chamam mais atenção. Então televisores e celulares são o que realmente mais tem procura. Só no e-commerce, o evento chegou a faturar cerca de 1,9 bilhão de reais, alta de 17% em comparação a 2015 segundo o EBIT. O estudo levou em consideração compras feitas entre meia-noite e 11h59 de sexta-feira. Mas levando em consideração as últimas 4 horas de quinta-feira, o aumento foi de 1,9 bilhão de reais para 2,06 bilhões de reais. O gerente de produtos logísticos dos Correios, Washington Davi, contou em primeira mão sobre uma nova funcionalidade voltada para pequenos e médios e-commerces, em que eles cuidam da operação logística desde a marzenagem do produto até a entrega ao cliente. Cuidar da operação logística do pequeno e médio, principalmente o e-commerce, desde a armazenagem do item dele lá no nosso estoque, então ele não precisa mais guardar os produtos dele na casa dele, no local onde ele alugou para esse ponto, então ele deixa com a gente o estoque dele lá nos Correios, no armazém que nós temos aqui na cidade de Cajamar, de São Paulo, e nós cuidamos de tudo para ele e da logística. Para o bancário e empresário Marcos Milani, a compra online costuma ser mais interessante em relação a preço do que as lojas físicas, que na sua opinião estão perdendo forças para o e-commerce. Eu acho que é muito mais interessante comprar pela internet, a menos que você compre e veja que o que você pediu não era o que exatamente você esperava, mas em termos de preço, a qualidade em geral é a mesma que você vai encontrar na loja. Eu acho que é mais interessante você comprar em sites confiáveis, obviamente, do que comprar na loja. As categorias mais procuradas pelos consumidores foram eletrodomésticos, telefonia e celulares, moda e acessórios, eletrônicos e informática. Apesar da crise econômica, 2016 superou as expectativas para o e-commerce. Agora é começar o planejamento de 2017 e esperar que seja ainda melhor.